Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir o gameplay do game Hunt and Sneak, então fica ligado aí! Bom, galera, a gente já começa o vídeo agradecendo o pessoal do estúdio Pixel Engineers que nos enviou uma cópia desse game pra gente gravar esse vídeo, né? Até porque hoje é dia de esconde-esconde! Vamos lá, então, galera, vamos conferir esse game. Tá, é o seguinte, a gente pode escolher agora o mapa da treta aqui, né? Vamos ver, a gente tem as cavernas aqui, a Casa dos Horrores, a Citadela das Sombras, as Terras Infernais e a Floresta Ametista. Eu quero Floresta Ametista! A Gab já quer ir na floresta, então vamos nessa! E o seguinte, a gente tem três modos de jogo aqui, né? O que consiste cada um? Um de nós vai ser um pixie, né, que é um bichinho fujão ali de luz, e o outro vai ser o Gobbler, né, aquele que tenta engolir e matar o pixie, né? Então é o seguinte, nesse modo aqui que é o ping, a gente tem dois minutos de tensão aqui em que um tem que encontrar o outro, né? E a gente tem o outro modo aqui que é o Stockpile, né? A gente tem que acumular essências, 40 pontos de essências. Então o pixie vai ter que fugir e ao mesmo tempo acumular 40 pontos, enquanto o outro vai ter que achar onde é que está o pixie, né? E a gente tem o outro que é o Cursed, né? O amaldiçoado, o Gobbler ele vai ter que engolir, achar onde é que está o pixie, e quando ele fizer isso o pixie vai virar um Gobbler e aí inverte a dinâmica, né? Então aí ganha quem ficar menos tempo como Gobbler, né? Como o engolidor. Vamos de ping! Vamos de ping, vamos começar com o padrão aqui que é o ping, né? Seguinte, vamos começar, eu vou começar com o malvado aqui que eu tenho que encontrar o Jack da Gabi, né? E o legal é que dá pra jogar até com 4 pessoas ao mesmo tempo na mesma tela, né? Então é bem legal. Seguinte, eu vou escolher aqui, tem alguns personagens diferentes pra cada um, né? E eu vou com a aranha que ela é sinistra. Ah, eu não gostei, hein? Aroquinho! Gostei, vamos nessa. A laracna. Ó, o esquema agora é... Seguinte, a Gabi tá ali embaixo, já vou tentar achar. Eu já me tranquei ali, socorro! Tá, peraí. Socorro! A Gabi não aparece nem pra ela mesma agora, né? Aqui! Cadê? Vem me achar, queridinho! Foi pra onde? O que foi isso? Vazei, piquei minha mula! Foi um especial isso? Foi! Ah, mas eu vou encontrar... Ah, né? Socorro! Vem! Cadê? Ali! Ah, vem aqui! Não! Aqui! Ai, me pegou! Então, tá, tenta... Achei que tava aqui. Tenta me achar, queridinho. Vou tentar. Ah, já foi! Ai, não! Me tranquei! Já foi fácil demais essa que a Gabi... Rematch, rematch! Já foi fácil, hein? Começou por aqui, olha aí! Socorro! Ele dá uma sacaneada ali, ele vai mostrando onde a pessoa tá. É pra até a pessoa que tá fugindo saber onde ela mesmo tá, né? E aí? Eu nem sabia onde eu tava ali! Onde é que tá, hein? Ah, socorro! Socorro! Olha ali! Peraí que eu vou dar a volta. E tem 1 minuto e 29 que eu tenho que escapar, né? Ah, vai... Vai se não! Vou te pegar dentro desse tema. Não! Ó, vamos então na casa dos horrores? Tá, pode ser. Essa aqui vai ser sinistra. E agora, vamos tentar um outro modo ou tu quer ir no ping de novo? Ping, ping, ping! Vamos no ping um pouquinho, né? Ping é meu favorito, no caso. Agora eu vou de azulzinho. Mas depois a gente experimenta outras. Eu vou então com esse aqui que é o Shadow Claw, que eu acho muito maneiro, hein? Ó, ó! Achei legal esse personagem aqui, com esse olho aqui malévolo. Vamos lá então, hein? Deixa eu sumir! Deixa eu sumir! Deixa eu sumir! Eu me tranco! Já vi onde tá, hein? Já tô indo pra aí. Isso não quer dizer nada. Já tá... Isso não quer dizer absolutamente... Ah, peguei! A Gabi se trancou no quartinho! Socorro! Ai, eu preciso me achar aqui, ó. Tá aqui, ó. Socorro! O que que é isso? Usou um especial aqui. Agora eu usei um especial, meu bem. Ah, eu tô bloqueado, não consigo passar aqui. Ai, mas como é que eu por... Eu me tranquei! Ai, ai, ai. Não tenho o que fazer, eu me tranquei! Tá, é o seguinte, vamos tentar outro modo aqui. O modo de estocar essências, né? Então, vamos ver, ó. Eu vou de verdinho. Eu vou tentar, vou com esse azulzinho aqui, que é o Puxley. E aí, eu quero ver a Gabi conseguir escapar. Ela não só tem que escapar agora, como ela tem que acumular pontos de essência, né? Só quero ver, né? Vamos ver, né? Deve tá muito num cantinho aqui. Nada vai tá lá do outro lado. Nem acredito nisso. Olha a outra lá, tá acumulando. Ah, quanto mais tempo tu fica em cima, mais pontos tu vai ganhando. Eu tô chegando, hein? Acho melhor eu vou usar. Eu tô chegando. Acho melhor eu picar minha mula bonito daqui. Antes que me peguem. Certeza que foi pro lado nada a ver, né? Ah, não sei. Ah, só... Ah, vai ter que vir aqui, ó. Só a estrutura do game pra saber. Ah! Tá, vamos aqui, ó. Pera aí que eu tô indo aí. Pera aí que eu já tô indo acabar com o Cadê. Acabou? Sumi já. Acabou a festinha? Já vazei. Não! Pera aí, pera aí. Ah, tem parede aqui. Socorro. Sério, quantos minutos? Não, é 43. Ai, tem uns 40. Meu Deus, não adianta se esconder. Não, tem que... Oh, God, não! Cadê? Onde é que tu tá? Aqui! Ah, usou o teletransporte. Usei. Bem na hora. Pera aí. Pera aí que eu já te pego aí. Não! Pera aí que eu já te pego aí. Peguei. Mas que coisa! Tem o outro modo que é o Cursed. Vamos até tentar outro cenário. As Terras Infernais. Esse aqui, se eu pegar a Gabi, ela vai virar o engolidor, né? Então aí quem ficar menos tempo como monstro, aí é que ganha. Eu vou de roxinho. Tá, eu vou pegar esse aqui que tem essa antena sinistra. Beleza. Vou lá, é a Octolabra. Veremos, veremos! Esse aqui é tenso, hein? Tem três minutos pra parada aí. Mas eu já tô indo lá. Ah, isso aqui não dá pra passar por aqui. Tá indo pro outro lado? Eu vi que tá indo pro outro lado. Para de me entregar! Pera aí que ela tem que usar essa luzinha pra se achar também, né? Não, é automático? Ah, é automático? Sim! Não sou eu que me identifico. Pera aí. Não! Onde é que tá a Gabi? Ah, para que eu não... Ah, como que ela tá lá? Tá, pera aí. Onde é que tá? Sério! Vaza daí! Eu já vi. Já vi! Socorro! Agora eu quero ver tu fugir, porque eu já tô indo aí. Vou cercar, hein? Tronfaz ideia de onde eu tô. Ah, já foi um minuto. Aqui, ó. Eu vou pegar. Não! Eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Aí já era. E eu já fui... Não, eu sou péssimo disso. Pera aí, eu sou péssima. Eu tô tentando fugir. Volta, Pixie! Já era. Aí já era. Não, depende. E aí, será que... Acho que tu deve ter ido para baixo. Ainda tem tempo de recuperar. Pera aí. Ainda tem tempo de recuperar, hein? E aí? Ainda dá, hein? Ainda dá. Se eu ficar muito tempo como Pixie, eu vou me dar bem. Ai, meu Deus. Aí! Peguei! Pera aí. Ai, sai fora daí! Onde é que tá agora? Eu não peguei! Sai fora daí! Pera aí que eu vou te pegar. Não! Sai daí, menino! Sai daí, menino! Sério, tu vai se trancar em algum lugar. Não, menino! Quando tu se trancar, eu estarei lá. Eu estarei lá. Só se trancar. Peguei! Tem menos de um minuto, hein? Cadê? Onde é que tu vai parar? Ai, eu sei lá! Tá aí, cadê? Tu não tava ali. Dá tempo, hein? Acho que eu vou ganhar, hein? Caramba! Tem alguém que tá descendo muito bravamente. Cadê você, menino? Cadê? Tu tava subindo! Pera aí. Pera aí que falta menos de meio minuto. Ah, meu Deus! Cadê? Sério? Ai, vem a Pixie, Pixie, venha. Venha, Pixie. Vamos com a música tensa. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus! Não! Não! Cadê? Cadê? Deixa eu pegar socorro. E aí? Nossa! E aí, quem ganhou? Quem ganhou? Eu fiquei por 95 segundos. Eu não acredito que eu perdi. Eu perdi por 11 segundos. Aqui, ó. Gu! Não mexe comigo, hein? Sério, por 11 segundos. Nem acredita. Que show! Ó, galera, esse vídeo aqui foi pra mostrar um pouco desse game que eu achei bem divertido pra jogar com galera, jogar com um amigo aí. É um joguinho bem descontraído aí. E agradecer demais a galera do estúdio Pixel Engine News que nos mandou uma cópia desse game. Então, valeu aí, galera. E quem quiser conferir onde que dá pra comprar esse game, a gente deixou o link aqui na descrição. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd e no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho